E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje estamos aqui novamente com o nosso Clash Royale diretamente do México Estamos aqui pra cobrir a CRL aqui pra vocês Bom, e não pode parar vídeo live, inclusive live, agradecer a todo mundo que esteve ontem no StreamCraft Vai rolar live lá todos os dias, as lives do canal Bruno Clash vão ser lá agora O link tá aqui embaixo na descrição, todo mundo que foi pra lá conseguiu resgatar suas geminhas lá dentro Então se você quer ganhar suas geminhas também lá, já vai pra lá, ó O link tá aqui embaixo na descrição, aqui embaixo também eu tenho um código E lá na live eu ensino como você conseguir resgatar as suas geminhas lá dentro, beleza? Então vai pra lá, já vai pra lá agora, já segue meu canal e fica ligado Porque hoje tem live, às 20 horas aí do Brasil, tem live lá na StreamCraft Bruno Clash jogando com vocês, quem sabe fazendo um torneio, vocês escolhem Vocês, mano, tem gift card, tem gemas, tem de tudo pra vocês, mano E muita zoeira, é claro, e o melhor de tudo, com músicas bacanas, lá pode usar as músicas, mano Então corre pra lá, mano Bom, é o seguinte, estamos aqui, ó, no meu Clash Royale e hoje a meta é chegar a 5 mil troféus Estamos com 4.961, precisamos chegar a 5 mil Então, nada melhor do que jogar com o seu deck, aquele deck amado, que você curte tanto E que você manja jogar Então a dica que eu dou pra você é, joga com um deck que você conhece, que você gosta de jogar E que você sabe que é forte, que ele vai te dar resultado, mano Então é esse, o meu deck tá aqui, ó, montadinho, já tá aqui Já estamos há 12 dias pro final, 11 dias e 4 horas pro final da temporada Então precisamos pegar 5 mil troféus já pra ir em busca da Liga Mestre 2, isso mesmo Mestre 2, 5.200 troféus, isso aí Então galera, bora lá, vamos tentar pegar 5 mil ao vivo aqui com vocês Agora, aqui no canal Brando Clash, então, bora lá É isso aí rapaziada, a primeira partida já tá rolando aqui É contra o Carlos, que não tem clã Carlos sem clã Ô, Clarnão, Clarnão, pelo amor, precisar de clã, vem pra cá Vem pro meu clã, mano, pode vir, pode vir Depende, se você perder pra mim, beleza Eu vou ficar feliz e aí você pode vir Se não, aí você não pode vir não, porque eu vou ficar nervoso Bom, vamos lá, então vamos acompanhar aqui, vamos ver o que dá pra fazer Vamos botar aqui nossa bruxa sombria Ainda não veio o coletor Ô, maldito Deck de Morteiro Deck de Morteiro Que raiva, mano Deck de Morteiro é um deck Que não é tão legal, um deck amaldiçoado Um deck não é bacana Não seja um Zé Morteirinho Bom, beleza, vai Se você quiser ser também, é problema seu Não tem problema nenhum, mano Só vai Vamos lá, vou jogar aqui foguetão Porque eu não aguento ver o Morteiro Na tela, mano Não dá, mano Pelo amor de Deus Vamos lá, então Não vou deixar ele botar o Morteiro, não Vou botar aqui nosso Coletor Vamos ver se ele tem foguetão Se ele tiver foguetão, ele vai cauterar Foi É óbvio, foguetão Aí ia aparecer, né Deck de Morteiro vai ter foguetão Bom, beleza Então vamos começar a tentar aí Pressionar assim que bater um minuto, né Quando der Elixir vezes dois Aí é a hora da gente tentar Cauterar tudo Vamos então Tentar separar aqui os Goblinzinhos aqui atrás Vamos levar ele pro Elixir vezes dois Porque lá a gente pode ter a vantagem De jogar com o Golem Contra o Morteirão Vamos botar aqui nossa Nossa Bruxa Sombria Botar aqui nosso amigo Lenhador Vamos botar aqui nosso foguetão Pra acabar, porque eu não quero ter problema com ele Já deu mais dano do que eu queria Lá na minha torre, 1500 E agora a gente começa sim Agora sim a utilizar o Golem, mano Agora eu não quero mais saber de Morteiro não Agora eu vou pra cima com tudo, meu irmão Morteirão E provavelmente ele vai colocar o Morteirão Lá Defensivo Olha lá Opa Opa Qual que é a jogada que o cara de Morteiro faz? Só isso Só isso Não faz mais nada É um desespero É uma coisa ridícula Meu amigo Vamos lá Opa Agora não Juntou tudo Foguetão É o básico de todo Deque de Morteiro Que beleza Que é um deck de Morteiro Que delícia de Morteiro Vamos colocar aqui nosso Golem de novo Agora sim ele colocou o Morteiro adiantado A gente colocou o nosso Golem Vamos colocar já nosso Bebê Dragão aqui Vamos já começar a bater naquele Morteiro Pra poder tentar fazer alguma coisa aí Que funcione aí Pra poder segurar ele o máximo possível Começou a bater Mas já caiu Beleza Agora a gente pode tentar De repente Se ele não soltar o O O Foguetão Ir pra cima dele Vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar Deu bom ali Parece que deu bom Parece que deu bom Vamos jogar mais um Morteirão aqui Mais um Morteirão não Mais um Golem ali né A gente deu bastante dano Lá na torre dele Já tá com 900 Beleza 800 Cara Dois Foguetes Já leva aquela torre Então A gente tem que ficar ligado Vamos jogar um Foguetão lá já E aí a gente tenta Fazer a mesma coisa Que ele faz com a gente Né Fazer a mesma coisa Que eles fazem com a gente Tentar Deixar a gente maluco ali Tentar Acabar no Foguetão Né Ele não faz isso com a gente Então a gente tenta Fazer também né Não tem o que fazer meu amigo Não tem o que fazer Vamos botar aqui Nosso bebê dragão E aí agora A gente vai aqui Pro Foguetão Tomara que dê tempo ali De cair Antes Foguetão Meu amigo Vá Pro inferno Com seu Foguete mano Vai pro inferno Com seu Morteiro Vai pro inferno Com a sua Seu deck ridículo Chora Martelinho pra você Isso mesmo Chora bastante Porque você Joga de Morteiro Você não merece respeito Mano Eu não gosto de você Eu não gosto de você Eu não gosto Beleza Brincadeira né rapaziada Vamos lá Vamos então Vamos pra cima 4.991 troféus Vamos mais uma Então tentar Agora Pode ser Agora Que a gente consiga 5 mil troféus Aqui ao vivo Com vocês Vamos lá então Vamos tentar né Se perder agora Não tem problema A gente vai continuar Tentando mano Vamos lá Vou botar aqui Nosso Lenhador Pra dar conta Aqui desses Dobrizinhos Na próxima Quando a gente tiver Um tornado A gente vai Tentar sim É Puxar eles Pra torre Acho que essa é a ideia Vamos tentar Colocar aqui Oh meu Deus Vamos tentar Aqui bater Tentar acabar Com esses Esse ser aqui Que tá batendo Muito na minha torre O príncipe Beleza Não tem problema Ele conseguiu dar Bastante dano Mas a mão dele Tá muito melhor Que a minha Oh Destruiu primeiro O morceguinho Não podia ter feito isso né Mas tá valendo Vamos tentar agora Puxar Agora sim Puxar aqui pra torre Principal Pra ativar essa torre E ajudar na defesa Tá valendo Já temos a torre do rei Ativada Vamos agora tentar Colocar o nosso Coletor de Elixir Seria ótimo Ativar a torre do rei E ficar com o coletor de Elixir Seria mais que perfeito Pra gente Então vamos lá Vamos preparar aqui Porque pode vir aí Uma Um contra-ataque rápido É o que aconteceu Vamos colocar aqui agora O nosso Lenhador Colocar aqui nossos Goblinzinhos Pra tentar salvar ali Tentar ajudar Ali a torre Beleza Conseguimos O príncipe Não encostou na torre Muito bom E estamos com o nosso Coletor na tela Maravilha Show de bola Não podia ser melhor Ativamos a torre Não tomamos dano Do nosso amigo Príncipe Se ainda conseguimos Colocar o nosso coletor Na tela E o golem Agora começa a cantar Meu amigo Pode ser o jogo Da vitória Vamos ver agora O que a gente consegue fazer Vamos puxar aqui tudo Pra fora Não vai zoar O meu barraco Você não vai zoar O meu barraco Fica tranquilo Eu não vou deixar você zoar O meu barraco Colocar aqui o lenhador Pra poder Já dar dano Lá naquele príncipe Assim que ele chegar lá Vamos ver se vai dar certo Colocar aqui Nossa bruxa Pra tentar sair No contra-ataque Na sequência Já foi no contra-ataque Tá tudo ativado Ali tudo Opa 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 Vamos dar dano Naquela torre Mas tem ali Os nossos amigos Servinhos Vamos puxar aqui Pra trás Vamos botar aqui Nosso dragão Beleza Defendemos Defendemos Vou botar aqui Nosso lenhador Pra não tomar dano Naquela torre Não pode Beleza Defendemos Bacana A nossa torre A torre dele já cai Pro nosso foguete Então Agora a questão De ficar ligeiro E não dar breche Não dar breche Né mano Vamos lá Aê Defendemos Muito bem Muito bem Beleza Show de bola Conseguimos defender Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Vou botar aqui Nossa bruxa Bebê dragão Chegando Bebê dragão Chegando E já tem Foguetão Pra acabar Com tudo Não tem jeito Manda carinha E chegamos Aos 5 mil Troféus Rapaziada Vamos lá Mandar novamente Um Gritinho De leve E é isso Rapaziada Aqui Ao vivo 5 mil Troféus Olha lá Galera Olha lá Olha lá Olha lá 5 mil E 20 Troféus Galera Aqui ó Vamos voltar aqui Vamos focar Vamos focar Vamos focar Focou É isso aí galera Focou aqui ó Volta Volta aqui Foca aqui Foca aqui Foca em mim Foca em mim Boa Beleza 5 mil Troféus Conseguimos alcançar É isso Rapaziada Então Deu muito bom Quer testar Jogamos duas vezes Um deck de morteiro Ganhamos E jogamos depois Com um deck De Barre de Goblins Com Príncipe Valkyria Servos Uma doideira E esse deck segurou Tranquilamente Então Quer testar? Mano Testa aí Já testa Depois me fala Aqui embaixo Se você conseguiu Também Chegar a 5 mil Troféus Então não esqueça Hoje tem live 20 horas Do Brasil Live Lá na StreamCraft O link tá aqui Embaixo na descrição Não esquece Tamo junto Quero ver vocês Todos lá Vai pra lá Chama todo mundo Fala que vai ter Gift Card Que vai ter Zoeira Vai ter torneio Vai ter música Pra vocês Vocês vão poder escolher As músicas Que vão tocar Lá na StreamCraft Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Pelo meu Tamo junto Um abraço Fui Tchau